Uma blitz da Polícia Rodoviária Federal no Vale do Mucuri terminou com a apreensão que totalizou aproximadamente 500 mil reais em entorpecentes. Um passageiro de um ônibus de viagem, que tem 27 anos, ele foi preso em Itaflantone. A reportagem está aqui, pode balançar. O ônibus era fretado. Saiu do estado de São Paulo com destino ao Ceará, quando foi parado numa blitz de rotina, no Poço da Polícia Rodoviária Federal, na BR-116, em Itaflantone. Com um passageiro, estavam 1 kg de pasta base de cocaína, quase 2.200 papelotes de cocaína, 1 kg de cloridrato, que é uma substância mais pura na fabricação do entorpecente, além de uma porção pequena de maconha, que seria para o consumo próprio. A droga foi encontrada no compartimento interno do ônibus. Durante a abordagem dos policiais rodoviários federais, o homem, que tem 27 anos, ficou muito nervoso, aumentando ainda mais as suspeitas dos agentes. A equipe estava fiscalizando aqui em frente ao posto da PRF em Itaflantone, o KM278, e ao dar ordem de parar de dar um ônibus e fiscalizar os passageiros, a gente verificou que havia um passageiro com nervosismo um pouco a mais e ele não obedecia às ordens emanadas pelo policial. Ao verificar a bagagem dele, foi encontrada uma quantidade considerável de cocaína. Ele alega que estava trazendo essa droga de São Paulo, do município de Diadema, e ia levar essa droga para a Petrolina. O ônibus faz a linha São Paulo-Fortaleza, então é uma rota já característica de vir de São Paulo para ir para o Nordeste do tráfico de drogas. Então a gente está verificando ainda todas as informações e finalizando a ocorrência. Todos os compartimentos do ônibus foram vistoriados. A documentação do veículo estava regular. O ônibus seguiu viagem. Já o homem e as drogas foram encaminhados para a Polícia Civil de Teoflotone. A gente tem a atualização desse caso aqui, de acordo com a Polícia Doviária Federal, foram encontrados um tablete com 1,51 kg de pasta base de cocaína, um tablete de 1 kg de cloridrato de cocaína, 2.188 papelotes que totalizaram quase 1,6 kg de cloridrato de cocaína e 16 gramas de maconha. Tudo isso estava ali naquele recipiente de bagageiro do ônibus. Agora é curioso, a gente sempre fala aqui do posto na delegacia de Polícia Doviária Federal da Polícia do Teoflotone, porque constantemente a gente está noticiando aqui, né? Seja com o Fantônio, que está de férias, ou agora com a Alessandra. A turma passa lá, a polícia vê, né? Não tem jeito. A pupila dilatou, começa aquele nervosismo, a polícia vai em cima. Quando vai averiguar, tem alguma coisa. É.